O número 11, vacância dos cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Canoinhas, realização de novas eleições. Trata-se de ofício número 73 de 20 de 6 de 2022, por meio do qual o presidente em exercício da Câmara Municipal de Canoinhas comunicou, aspas, a aprovação e a promulgação do decreto legislativo número 4495-2022, que dispõe sobre a extinção, perda do mandato e vagância do cargo de prefeito e vice-prefeito do município de Canoinhas, Santa Catarina, por Renato Jardel Kutinski, em virtude de não assumir o cargo de prefeito, além da falta de solicitação à Câmara para ser ausentado do município, o qual está acompanhado das atas das sessões ordinárias dos dias 31 de maio, 16 de 6, que estão nas páginas 7 e 9, onde a matéria foi votada, encaminhou ainda a cópia do decreto legislativo número 494, que declara a vacância do cargo de prefeito, página 10, no tempo de renúncia do senhor Gilberto dos Passos, do Passos, deve ser dos Passos, página 11, e também da data da sessão ordinária do dia 5 de 4, onde o mesmo foi lido. Desse conhecimento à Corte e sessão registrada que as unidades técnicas dessa Casa estão cientes do e adotando as providências necessárias à realização das novas eleições do referido município. É isso que eu tenho a comunicar, que veio através do desbargador Rizelo, que é o relator desse procedimento junto ao Tribunal de Justiça, que envolve esse problema todo da comarca de Canoinhas e zona eleitoral. Ok? Vamos providenciar, né? É, é, mas vamos... Não, não porque... Um está preso. Os dois estão. É, os dois estão. É, aí eles foram presos. É, igual a outro mesmo. Eles foram dar posse para ele lá na prisão. Não, eles não quis aceitar. Por ordem, me parece, de liberação dos próprios advogados que assim o fizeram. Só não assume e acabou. Aí ficou sem prefeito. E sem vício, muito menos. Aí comunicaram a vacância do cargo. É. E agora a gente vai deliberar, porque eu estava conversando com o Gonzalo, o desembargador de Vanen, que não dá para fazer na eleição geral, porque é uma eleição municipal... É misturar as coisas. É, não dá. Nós vamos fazer antes de dar geral. Nós só vamos ver o dia, né, correto para a gente fazer isso.